Olá, pessoal. Olá, pessoal. Olá, pessoal. Olá, pessoal. Olá, pessoal. Olá, pessoal. Às vezes parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. A gente começou essa semana, então, dando uma pausa nos verbos, nos tempos verbais. A gente aprendeu nouns, depois a gente aprendeu adjetivos e agora, então, a gente vai falar de verbos como adjetivos, ok? Isso é muito importante você entender, porque é um assunto que é simples, porém, a gente não presta muita atenção, mas é bom a gente prestar atenção, porque, como eu disse para você, tudo que a gente está aprendendo agora é fundamental. Não é apenas básico, não é apenas simples, não é apenas fácil, mas é fundamental. É a base onde você vai construir coisas muito maiores, é onde você vai poder, então, ampliar e aperfeiçoar o seu inglês, ok? Então, dá uma olhada aqui. É, eu sei. O cabelo tá comprido, não tá? Meu cabelo tá muito longa. Sim, eu sei. Olha aqui. Adjetivos. Hoje, a gente vai ver como alguns verbos ou palavras que parecem verbos, elas podem ser usadas como adjetivos, né? Então, o que vai acontecer? Como você lembra, na aula passada, é isso que a gente vai ver, ó. O adjetivo, ele aparece primeiro, aí depois, o substantivo. Sempre o adjetivo aparece primeiro. A gente também chama esse adjetivo de modificador, o modifier, ok? Uma coisa importante é que, no português, o adjetivo, ele tem que concordar em gênero e número com o substantivo, né? Por exemplo, se eu falo carro amarelo, eu também tenho que falar casa amarela. O adjetivo, então, ele vai seguir o gênero da palavra que ele tá modificando. Isso no português. Carro amarelo, casa amarela, né? Isso no português. Isso não acontece no inglês. Olha! Tá vendo? Inglês is very easy. Muito mais fácil, muito mais simples. O que que vai acontecer no português também? Vai acontecer o seguinte. Ele também vai acompanhar tanto o gênero como o número. Por exemplo, se eu falo carro amarelo, eu também vou falar carros amarelos, plural. Entendeu? Então, isso é importante. Agora, no inglês, isso não acontece. Por exemplo, yellow house, yellow houses. Yellow house, yellow car, yellow houses, yellow cars. Yellow continua sempre a mesma coisa. Isso é o inglês, ok? Então, com relação a gênero e número adjetivo, você não tem que se preocupar. Você só tem que prestar atenção em uma coisa, ok? Então, vamos olhar aqui hoje. Existem alguns verbos que a gente pode usar como se fosse um modificador, como se fosse uma qualidade de uma coisa ou substantivo, ok? Olha o que que vai acontecer. Presta atenção aqui. Acompanha comigo. Não se desespera, porque você não está só, ok? Agora que a gente está começando a aula, eu peço para você, então, avisar todas as pessoas que você conhece para vir assistir a aula. Por quê? Porque isso é um bem que você está fazendo. Você está compartilhando algo que não beneficia apenas a você, mas também que pode beneficiar outras pessoas. Então, isso é bom. Então, corre e começa a divulgar. Fala para as pessoas acessarem a nossa aula. Compartilhe o link. Fala para elas que a aula é muito legal. Faz um like. Se inscreve no meu canal. Por quê? Para você não perder as últimas novidades. Às vezes, eu posso, sabe, esse negócio de ficar avisando que vai ter aula, às vezes, é um trabalhão que você não imagina. Então, fica aí e se inscreve no meu canal para você já avisar, para você receber os avisos quando tiver vídeo novo, ok? Mas olha aqui. Vamos falar de verbos. Hoje, eu quero falar de água. Quero falar de água. Ok? Água é uma coisa, não é? Tá bom. Então, tá bom. Então, vamos deixar água aqui, ó. Vamos deixar água aqui, ó. Eu vou falar de água. E eu vou deixar água aqui, ó. Vamos falar de duas coisas importantes. Vamos falar de verbos aqui, ó. Eu vou usar aqui alguns exemplos. Isso daqui são verbos, ok? Vamos colocar... Boil... Row... E olha aqui, então. Isso daqui são verbos, tá? Olha aqui esse verbo. Boil. 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 Do you understand? Boil. Ferver. Roar. 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 Você entende? Do you understand? Roar é rolar. Roar. Drink. Drink. Do you understand? The word drink. Beber. Então, essas três palavras são verbos, ok? Então, olha aqui o que vai acontecer. Eu posso fazer o seguinte, se eu quiser usar essas palavras como adjetivos. Por exemplo, olha o que vai acontecer. Se eu colocar aqui, ó. Eu vou colocar boil water. Aí fica estranho. O que eu vou fazer? Eu vou colocar um... A-N-D. Então, fica... Boiling water. Boiling water. Então, sempre vai aparecer aqui, ó. Boiling water. Deixa eu colocar. Rolling. O nome daquela banda famosa, né? Rolling Stones. Do you understand the meaning? Rolling Stones. Boiling water. Drinking. Drinking. Drinking water. Então, agora, então, você está usando esses verbos como adjetivos. Então, essa água fica... Água fervente. Pedras rolantes ou que rolam. Água de beber, água bebível ou algo assim. E assim vai. Então, o que acontece? Você acrescenta só o I-N-D. Então, o verbo... E aí, você usa ele como um adjetivo junto de um substantivo. E aí, vira um adjetivo. Ok? Então, olha o que eu posso fazer. Vou apagar aqui e vou te dar aqui mais um exemplo. Como fica uma frase, olha. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL É lógico que isso daqui está sendo usado como nome, mas ainda assim isso daqui não foge do significado da palavra rolling stones, pedras rolando ou pedras que rolam ou pedras rolantes. E olha a diferença aqui. Rolling stones are singing. Isso daqui é o verbo. Isso daqui é o verbo composto. Isso daqui é o presente progressivo ou presente contínuo. Isso daqui não. Isso daqui é o adjetivo, o verbo que está sendo usado como adjetivo junto com o substantivo que ele está modificando. E aí então vai. Só que você não pode confundir isso daqui com isso daqui. Por quê? Olha aqui, ó. Não tem nada a ver, tá? Vou dar para vocês um outro exemplo. Obrigado. 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 Obrigada. Olha aqui. Mais um exemplo. The boiling water is boiling inside the pot. The boiling water is boiling inside the pot. Look at the difference here. Esse boiling aqui está sendo usado como adjetivo, que está modificando essa palavra aqui, water. And this is present continuous. Uma coisa não tem nada a ver com a outra coisa, ok? The boiling water is boiling inside the pot. In English, to say like this, it's ok. Porque, no inglês, se você falar alguma coisa redundante e repetir palavras com o mesmo som, o mesmo significado, assim, não tem problema nenhum, ok? Está dando para entender aí? Fácil ou difícil? Easy or difficult, pessoal? A aula sumiu? Não, 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 não. Ok. Let me go back a little bit, ok? Let me go back. Eu vou voltar um pouco, ok? Deixa eu voltar, ok? Deixa eu voltar. 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 Deixa eu voltar uma vez para ver se você entende, ok? Deixe-me ir lentamente agora. Então, algumas vezes eu posso usar verbos como adjetivos. Mas, porém, mas eu não posso usar verbos desse jeito. Por exemplo, eu não posso fazer assim. Não posso fazer assim. Eu não posso fazer assim. O que você tem que fazer. Se você tem que fazer assim. Se você quiser usar o verbo como adjetivo, qual que é o significado de fly? Você tem que fazer assim. Você tem que fazer assim. entre aspas, você tem que fazer assim. O que você tem que escrever assim. Um objeto voador, ou objeto que voa. Ok? Again, cut? No, você não pode usar cut. Você tem que fazer. Cut. E depois? Cutting, board. Cutting, board. Board, cut. Board, to cut. Uma tábua de cortar. Ok? Dry, same. Dry, drying, rack. Rack. Um varal, algo de pendurar, de secar. Ok? So, look. That's how you use verbs as adjectives. Ok? Até aqui, você entendeu? So, up to this point. Did you understand? Hello, everyone. Então, até esse ponto aqui, deu pra vocês entenderem? Como é que você faz pra usar um verbo como se fosse adjetivo? Deu pra entender até aqui? Deu? Por que isso é importante? Por que isso é importante? Porque eu não quero que você se confundem. Por exemplo, olha aqui. The flying object is flying. The flying object is flying. So, look. Você tem que entender que esse flying aqui é diferente desse flying aqui. Então, esse flying é diferente desse flying. Por quê? Esse flying aqui é adjetivo. E esse flying aqui é um verbo. Tá sendo usado como verbo. Deu pra entender? É isso que eu quero que você entenda a diferença. Tá? The flying object is flying. Ok? É muito importante, então, você saber distinguir essas diferenças. Quando você estiver escutando alguém falar. Quando você estiver lendo. E também quando você falar. Ok? Porque no inglês, como eu disse pra vocês. O endereço... Não. Por isso que eu falo pra vocês. Porque é muito importante você saber distinguir. Porque como no inglês as palavras, elas se repetem. Elas são iguais. Mas são usadas de maneiras e funções diferentes. É fácil você confundir. Ok? Mas é muito importante, então, você saber distinguir e entender. Quando a pessoa estiver comunicando algo pra você. Ok? Alguém tem alguma pergunta com relação a isso? Ok? Posso continuar? Então, tá. Então, a primeira coisa que a gente aprendeu aqui agora. É que verbos no inglês podem ser usados como adjetivos. Se acrescentando o ing. Então, depois que você acrescentar o ing. Esse verbo vai ser usado como adjetivo. Como qualquer outro adjetivo. Antes do substantivo sempre. Ok? Então, objeto voador fica flying object. Tágua de cortar ou chapa de cortar ou superfície de cortar significa cutting board. Um varal, um rack de secar fica drying rack. Sempre antes do substantivo ou da palavra que estiver modificando. Ok? Isso é muito fácil, não é, gente? Vocês estão achando alguma dificuldade aí? Não, né? Eu não acredito que seja tão difícil a ponto de você, sabe, perder noites e noites de sono aí. Então, agora, vamos para uma outra parte aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês. Porque eu gostaria que vocês entendessem outra coisa também. Posso apagar? Ok. Vou apagar. Ok. Existe uma outra maneira de você usar verbos como adjetivos no inglês. Tá? E isso é muito importante. Você entender? Porque, como eu disse para você, como as palavras são iguais, às vezes você pode se confundir. Então, passar a reconhecer quando a mesma palavra está sendo usada em uma função ou em outra função, é uma capacidade, uma habilidade básica que você tem que adquirir. Por isso, nesse tempo de pandemia, quando a gente não pode ter classes ao vivo, em pessoa, assim, e a gente tem limitação em praticar a conversação, eu quero que você foque em aumentar a sua gramática, em aperfeiçoar a sua gramática. E uma das coisas que eu aconselho você a fazer é você ler. Você tem que ler bastante, tá? Porque se você ler, você vai ver uma coisa. Por exemplo. Olha aqui, ó. Eu vou usar o exemplo da Bíblia, porque essas são as coisas que mais vêm fácil na minha mente, ok? Mas olha que interessante. A Bíblia fala que Moisés, ele viu, ou ele encontrou Deus, e Deus se manifestou a Moisés, através de uma, olha aqui. Você entende quando eu coloco algo assim? Então, isso é o que eu estou querendo passar para você. Essa capacidade de entender, essa habilidade de poder entender quando você encontra algo assim. Burning Bush. O que é Burning Bush? Eu não quero que você traduza, eu quero que você entenda o que você está lendo ou o que você está escutando. O que é Burning Bush? Outro detalhe. E lembra que uma vez eu aconselhei vocês a lerem a Bíblia? E lógico que, como eu creio que a Bíblia é a Palavra de Deus, eu aconselho e encorajo você a ler a Bíblia. Mas também a Bíblia é uma literatura, é um livro muito bom de se ler, por causa das grandes, da constante repetição de temas e de palavras. Então, ajuda você a memorizar de uma maneira mais fácil. Existem versões de Bíblias com diversos níveis de inglês. E uma coisa que é importante, é de graça. E não só isso, você pode ler e escutar. Ah, existem gravações disponíveis aí, você pode baixar o app no seu telefone e ler e escutar. Então, praticar o seu listening skills. Mas olha aqui, então quando você escutar ou ler e você ver isso daqui, Burning Bush, poder reconhecer ou entender o que está sendo falado é importante. Então, se você olha aqui, você não consegue traduzir. Como é que você vai traduzir isso daqui? Mas você entende o que a pessoa está falando. Está falando de uma moita queimante, uma moita que queima, algo assim. Porque é isso que é o que está sendo falado. Burn, né? Aí você reconhece que isso daqui é o burn, queimar, bush, moita. A moita queimando, moita queimante. Então, é isso daí, tá? Ok. Vamos então agora falar de uma outra maneira. Se você tiver uma pergunta, lógico, você pode me mandar aí, tá? Mas vamos falar agora de uma outra maneira de se poder usar os verbos. Olha aqui, pessoal. Olha aqui. Isso é importante. Eu vou colocar aqui alguns verbos. E aí eu vou... Boil. 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 Opa. Boil, smoke, break and burn Boil, smoke, break and burn Primeiro vamos ver se a gente entende O significado dessas palavras O que é boil? Boil é ferver, ok? Ferver Smoke pode significar fumar Ou pode também significar fumaçar Alguma coisa assim O ato de criar fumaça Alguma coisa assim Break, você sabe, né? Quebrar Burn O que é burn? Queimar Ok? Agora, olha aqui Eu quero usar esses daqui Como adjetivo, ok? Eu posso usar daquela maneira Com A&G Mas também eu vou usar De uma outra maneira Quando eu quero significar Essa ideia de Fervido Cozinhado Fumado Defumado Esfumaçado Quebrado Queimado Sabe quando Quando eu quero passar essa ideia De algo que foi Não algo que está Então, olha o que vai acontecer Eu vou usar O participio passado Desses verbos aqui Por exemplo Lembra aquela ideia De verbo regular? Como o verbo regular Que termina em ED O participio é igual Então fica assim Boiled Então, olha Se eu quiser falar o seguinte Boiled É Você entende? Boiled É Do you understand? Boiled É Ovo Cozido Olha aqui Smoked Ham Smoked Ham Presunto Defumado Smoked Defumado Essa seria a tradução Para a nossa língua portuguesa Agora Isso daqui Esses dois Eu vou até colocar aqui São regulares Agora Esses dois são Irregular Irregulares Então você vai ter que No dicionário e procurar Não tem jeito Aí você vai ver Que o participio passado De break É Broken Aí fica como Broken Car Carro Quebrado Burn Aí você vai ver Que o participio passado É Burnt 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 Meat Carne Queimada Entendeu? Deu para entender? Easy Or Difficult Very easy Right So easy Alguma pergunta Alguma pergunta Com relação a tudo isso Que a gente já viu aqui Vocês podem me mandar Agora pessoal Eu estou aqui para responder As suas perguntas Então olha aqui Então Posso apagar isso daqui Eu vou apagar E agora a gente vai Então Olhar aqui Esse negocinho aqui Então teacher O teacher Oi Então me explica Qual é a diferença Entre Boiling E boiled Teacher Qual que é a diferença Teacher Explica para mim Qual que é a diferença Então Entre Boiling E boiled Quando que eu vou usar Um E quando que eu vou usar Outro Agora eu estou falando Em questão de Adjetivo Como adjetivo Ok Boiling Você vai usar Quando a Quando a coisa Você quer passar a ideia De algo no No presente Por exemplo Presente Algo que está Algo que É no presente Por exemplo Boiling water Água fervente Isso quer dizer o que? Que ela está fervendo Agora Está quente Agora Né Agora A questão do Boiled É que foi Something that happened Boiled É Ovo cozido Foi cozido Não está sendo cozido Não está sendo cozinhado Ele foi cozido Já Entendeu? Então Essa basicamente Seria a A ideia Um Que você vai usar No presente Ou para algo que está Acorrendo No momento da fala Por exemplo Boiling water Boiling water Breaking point Climbing Letter Alguma coisa assim Agora Esse do passado Vai ser algo que já aconteceu Boiled egg Broken car Smoked ham Então já foi Ele foi Foi quebrado Ele foi cozinhado Ele foi Defumado Ok? E agora Aquilo já não está Ocorrendo mais Então basicamente Essa seria a ideia Mas o que eu quero dizer Para você é o seguinte É para você não Para você Começar a reconhecer Essas diferentes Circunstâncias Onde uma mesma palavra Pode ser usada Em funções diferentes É isso que é importante Você perceber Porque depois O que vai acontecer? Você não vai Você vai reconhecer O som Isso acontece muito Com alguns alunos Meus Eles reconhecem O som Mas eles não tem Noção da palavra E eles fazem Uma associação Errada E aí eles começam E é por isso Que eles não entendem Eles entendem O que está sendo falado Mas eles não entendem O que está sendo A mensagem Porque eles fazem Uma associação errada Por exemplo Vamos colocar Why? 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 Aí na hora Quando fala Why A pessoa pode pensar Que eu estou falando Why Mas aí eu posso Estar falando Que é Why Do Y Eu estou falando A letra Why Não Why de Por quê? Então isso é muito comum Por exemplo A pessoa Eu falo assim Where De onde Passada Passada Para você Querido aluno Pelo seu Teacher Que te gosta Ok? Então Vamos continuando Vamos continuando agora E agora E agora eu quero Fazer Alguns Algumas coisas Interessantes Por que? Por que? Ilse Por que? Não Ele Ele Ei Ele 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 Obrigado. 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 Então, olha aqui. Eu estou dando para você quatro. I'm giving you four nouns with four adjectives, verbal adjectives. And I want you to give me the answer, ok? Estou passando para vocês quatro substantivos com quatro adjetivos verbais. Eu quero então que você tente aí, aonde você estiver, fazer esses quatro aqui. E aí a gente vai voltar e fazer a correção, ok? Vou dar para vocês aí uns dez segundos e vamos ver se você consegue acertar, ok? Então, tenta aí. Escreve aí. Vou dar um momentinho para você. Vou dar aí para vocês alguns segundinhos, ok? Ok? Vamos lá. Presente vocês. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Viram a luz da medusa? É a luz da medusa, gente. E aí, terminaram? Olha aqui, ó. Primeira coisa que você tem que fazer é identificar o que é coisa e o que é verbo, ok? O que é coisa e o que é verbo aqui? Aí é que tá. Essa é a grande jogada aqui. Em algumas expressões é fácil. Por exemplo, o que é coisa e o que é verbo aqui, né? Basicamente, esse daqui é coisa, ó. Eu vou colocar um N de noun aqui, tá? This is the noun, ok? Mas aí, por exemplo, esse daqui também deve ser fácil. Olha aqui, ó. Esse daqui é a coisa. É o noun. Agora, tem esses dois aqui que são complicados. Butter and salt. Então, aí você vai ter que... Por exemplo, butter é uma coisa. Salt é uma coisa. Então, você tem que pensar assim. Qual dos dois pode ser usado como verbo? Porque aí, se ele pode ser usado como verbo, quer dizer que ele também pode ser usado como adjetivo. E aí, você vai ver que esse daqui é a coisa e esse daqui pode ser usado como adjetivo. Nesse ponto aqui, ó. Esse é o mais complicado. Esse daqui, você teria que saber o que você vai falar, né? Nesse caso, eu vou falar para vocês. Esse daqui seria a coisa, tá? O point. Então, olha aqui. Então, vamos colocar aqui, ó. Então, se eu sei que butter is the noun, então, butter vai aparecer depois. Butter. Agora, isso daqui é o adjetivo. Agora, você pensa um pouquinho. Salt. O que eu quero dizer de salt no butter? Que está salgando ou que é salgado? Que foi salgado? Que foi salgado. Não tem uma manteiga salgando, né? Não tem. Salt in butter. Aí fica estranho. Mas tem manteiga salgada. E aí fica, então, salted butter. Por quê? Porque salt é um verbo regular. Salted butter. Manteiga salgada. Deu para entender? Fui muito rápido? Pegou fogo a medusa aí, gente? Ou deu para pegar aí? Pegou o fio da meada? Essa medusa aí você não sabe, gente. Aqui em casa foi um poder de convencimento para deixar eu comprar essa medusa. Aí vocês nem sabem, gente. A luta que foi. E para entrar com a medusa escondida em casa. A medusa, mas a medusa veio para casa. Eu trouxe. Graças a Deus. É parte da família agora. Vamos continuar aqui, então? Rain. Rain. Rain is the noun. Isso aí vai aparecer depois. E freeze. Freeze é o verbo. É o verbo, né? Agora. Se você procurar e ver. Freeze é o verbo congelar. Né? Então, é chuva congelada. Ou é chuva congelante. Chuva congelada é uma coisa meio estranha, né? Então, é melhor ser uma chuva congelante. Que é muito comum. Em alguns lugares dos Estados Unidos. Em alguns... E a gente tem aqui na Georgia também, né? Então, se é uma coisa congelante... Então, ó. Free. O E some. Vai dar lugar a... Freezing rain. Chuva congelante. Freeze. Sabe quando você assiste aqueles filmes policiais? Onde o policial corre atrás do ladrão? Tá correndo ali. Aí pegaram... Então, assim... Freeze. É o que ele fala. Parado aí. Freeze. Para. Estátua. Congela. Freeze. Você para assim, ó. Então, se um dia você ver a polícia chegando e falar freeze, você congela estátua, hein? Não mexe, não. Porque ele tá mudando ficar parado. Freeze. Ok? Deu pra entender? Essa... É cinco lâmpadas. Cinco lâmpadas. Essa medusa. Cinco lâmpadas. Imagina... Imagina o reloginho da luz. Assim, ó. O reloginho tá louco da luz. Gente, vamos... É só... Tá louca a conta da luz aqui. Ó. Olha aqui, gente. Vamos continuar aqui. Point. Turn. Point é o noun. Turn. É o verbo que vai virar um adjetivo. A grande questão é... Qual é o significado de turn? Turn é virar. Né? Virar. Agora... Esse virar... É um virar que virou? Ponto virado? Ou é um... É um virar que está virando? Né? E aí você vai ver que... Makes more sense. Um ponto... De... Que está virando. Meu Deus. Tá horrível esse português. É um turning point. É um turning point. É um momento na minha vida que causou uma grande diferença. A turning point. Então, eu posso dizer o seguinte. Que o turning point da minha vida... Foi ter conhecido a minha esposa. Por quê? Porque foi aí que eu descobri... O significado... Do amor. Não é lindo, gente? Os oito anos de casada... E você poder ainda confessar isso em frente à câmera... Publicamente... É a graça de Deus na sua vida. Não é, gente? Então... Turning point. Agora, você pode me falar... Qual foi o turning point da sua vida? E aí você começa, então, a entender... Essa expressão turning point... Que é muito comum. Qual que é o turning point da sua vida? Um momento onde realmente a sua vida... Virou... De direção... E que realmente marcou uma grande diferença na sua vida... Um turning point... Um turning point... Um turning point realmente foi vir para os Estados Unidos, né, pessoal? Eu acredito que vir para os Estados Unidos é o que foi um grande turning point na nossa vida. Que fez uma grande diferença... Que fez a gente passar por experiências que a gente nunca imaginou que iria passar. Não é verdade? Um turning point. Marinheta é um turning point na nossa vida. E olha aqui, então... Vamos olhar... Mais uma vez... Essa próxima expressão aqui... Him... Him... Que é o noun... Que é a coisa que a gente vai falar... Que é o presunto... Que é o presunto... E hoje a gente está falando presunto, hein, gente? E aí o cook... O cook... Que... É o verbo que a gente vai usar como adjetivo, como qualidade. Agora... Esse presunto... Ele está sendo cozinhado... Ou ele foi cozinhado? É claro que esse ham... Ele foi... Já, né? Porque... Não tem o porquê... Porque se você fosse falar que ele está sendo cozinhado... Você falaria de uma outra maneira... Como é que você vai falar algo... Esse é... É estranho... Então, o ham... Ele é... Cooked ham... Ham cozido... Ham cozinhado... Por quê? Porque cook é um verbo regular... Então, você só vai colocar o id... Cooked ham... E se você for no Publix... No Kroger... Você vai ver tudo isso, ó... Salted butter... Cooked ham... Deu para entender, pessoal? Que bom... Se você tiver alguma dúvida... Você me fala, ok? Se vocês tiverem alguma dúvida... Vocês falem para mim... Que aí a gente vai... Vamos agora tentar... Outras... Outras coisas, ok? Outras expressões... Vamos praticar mais um pouquinho... Para você guardar bem... Tá? Então, vamos... Vamos apagar aqui... A gente vai praticar mais um pouco... Um... Obrigado. 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 Aqui, ó. Pessoal, tenta fazer esses quatro aí. I'm gonna give you ten more seconds. E aí a gente faz a correção. Tenta aí fazer, mais uma vez. São quatro substantivos com quatro adjetivos verbais. Tenta fazer aí, pessoal. Vamos praticar um pouco. Pessoal, segue os mesmos passos que eu segui ali. Pessoal, como é que foi o dia de vocês aí? Foi tudo bem? Os meus dias têm sido assim agora tentando voltar pro normal, né? Porque as três últimas semanas eu estava trabalhando por duas pessoas. Você já fez isso na sua vida? Você já trabalhou por duas pessoas? Eu trabalhei por duas pessoas. Essas três últimas semanas eu trabalhei por duas pessoas. Por quê? Porque a pessoa que trabalha comigo, ela pegou o coronavírus. E ela não podia vir pra trabalhar. Então eu tinha que não apenas fazer o meu trabalho, mas eu tinha que fazer o trabalho por ela. Então eu tava... Você vê que até nasceu mais cabelo branco aqui, gente. Quer dizer, eu não tenho cabelo branco. Eu tenho reflexo da luz. E o que você tá vendo, quando eu fico cansado, é mais reflexo de luz. Então você vê, né, gente? Esse... O cansado... Tem que ser o que eu faço com esse meu cabelo, né? Acho que no final dessa pandemia eu vou estar com o cabelo aqui. Eu vou estar fazendo assim. Eu vou estar jogando o cabelo assim. Ou eu vou fazer que nem aquela cantora, né? Como que é o nome daquela? Ela joga o cabelo. Vou ficar fazendo aqui, né? Isso aí. A gente tem que cortar esse cabelo. Só que eu tô sem tempo pra cortar o cabelo. Você acredita? Mas nesse final de semana, eu tomei a decisão. Nesse final de semana, eu mesmo vou comprar a máquina e eu mesmo vou cortar o meu cabelo. Vocês vão ver, gente. Segunda-feira, vocês aguardem. Teacher Daniel with a new hairstyle. É, vocês vão ver, gente. Segunda-feira, vocês me aguardem aí. Vamos ver se eu tive coragem. Pessoal, então vamos olhar aqui agora. E vamos, então, fazer aqui as... Primeiro, então, vamos identificar os substantivos. Quais são os substantivos aqui? Aqui já deu uma complicada. Eu fiz de propósito pra ver até onde você consegue chegar. Então, aqui, mais ou menos, você já tem que ter uma ideia de como é que você vai relacionar uma palavra com a outra aí. E qual que pode ser um verbo e não. E aí você vai ver, poxa, friend, love. Os dois têm cara de substantivo, não tem de não. Porém, qual que tem cara de verbo? Esse daqui ou esse daqui? Então, aí você vai ver que esse daqui tem mais cara de verbo. Então, esse daqui pode ser o substantivo. Ok? Vamos olhar aqui agora. E olha aqui que você tem que prestar atenção. Job, com certeza, é um substantivo. Mas isso daqui? É pneu? Não, não é pneu. Isso daqui é o verbo. É o verbo cansar. Tá? Então, olha aqui, ó. Parece uma coisa, mas não é. Se escreve da mesma maneira, se pronuncia da mesma maneira, mas o significado é totalmente diferente dependendo de como você está usando. Como o verbo, significa cansar. Então, esse daqui é o noun. Class, work. Os dois parecem a mesma coisa. Mas qual dos dois, então, tem mais cara de verbo? Esse daqui. Ah, então. Esse daqui, então, é o noun. Vamos olhar aqui de novo. Spin, wheel. Esse daqui tem cara de... O quê? O que é wheel? O que é wheel? Wheel é direção, é roda. Isso daqui. Isso daqui você vai ver que é o verbo girar. Spin. Ah, então. Esse daqui é o noun. Ok? E aí você vai, então, fazer como eu fiz daquela maneira, daquele jeito lá, antigamente. Por último, você vai colocar aqui o noun. E aí você vai qualificar esse noun. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. É isso que agora começa a jogar daqui. Por quê? Eu, no começo, eu dei uma pista com as traduções para te ajudar a entender, mas não para você depender da tradução. Você tem que sempre se esforçar a entender o conceito e ir pelo conceito, não pela sua tradução. Por quê? Porque se você for pela tradução, você vai cair do cavalo. Por quê? Olha aqui, ó. Você pode cair do cavalo. Ok? Olha aqui. Friend. Amigo ou amiga. Não tem como a gente saber, fora do contexto, se é amigo ou amiga. Friend. Love. Que está amando. Que foi amado. Então, o que eu estou querendo dizer, né? Por exemplo, se eu quero dizer que o fulano de tal ou fulana de tal é uma amiga ou amigo amável, então, olha aqui. Olha o que vai acontecer. Esse i vai sumir e vai dar lugar a loving friend. Então, eu posso dizer o seguinte. Que Roberto is a loving friend. Que Roberto é um amigo amável. Deu para entender? Amado, amado amigo, amada amiga, em inglês, é uma coisa totalmente diferente. Só para não deixar você no ar. Amado amigo ou amada amiga, se eu que um dia quiser chegar e falar assim, meu amado amigo Daniel, ou minha amada amiga Sandra. Se um dia você quiser falar assim, você vai falar assim, ó. Olha aqui. Beloved friend. Só para não deixar você no ar. Então, cuidado com a tradução, porque aí ela pode te levar por caminhos assim que você não quer ir. Deu para entender? Olha aqui. O E sumiu. A letra E sumiu. Deu lugar a ING. Job. Job. É o noun que eu quero falar. Só que o que eu quero falar? Que é um trabalho que cansou. Ou que é um trabalho que cansa. Que é um trabalho cansativo. Então, olha o que vai acontecer aqui. É um trabalho cansativo. Então, letra E vai sumir. E eu vou acrescentar o ING. Tiring job. Trabalho cansativo. Ok? Então, eu posso falar assim para você. Today I had a tiring day. Hoje eu tive um dia cansativo. Tiring day. Tiring work. Trabalho cansativo. Ok? Está dando para entender aí? Então, isso é muito comum. E se você começar a entender, já é um grande começo. Se você começar a praticar, é um passo enorme. E se você dominar e começar a usar isso daí no seu dia, você já está longe, já. Você está há anos luz. Então, é uma coisa muito boa. Ok? Class. 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 Ok? Class. Class é classe, não apenas de aluno, mas também pode ser usado como classe social. Né? E é muito comum, então, quando você lê alguns livros mais acadêmicos, esse termo aparece muito. Class. Work. A classe que trabalhou, não. A classe que trabalha, a classe trabalhadora. Eu sei que esse termo tem gente já tendo arrepio falando sobre aqui, mas vamos lá. E aí, então, em alguns livros você vai ver que se refere ao quê? A classe trabalhadora, a classe que trabalha é a classe working class. A classe que trabalha é a working class. Ok? É só de usar essa palavra já dá um negócio, não dá, gente? Eu sei. Mas calma, né? É apenas uma aula de inglês, não se preocupe. Ok? Então, você está entendendo como é que isso daqui está sendo usado? É de uma maneira assim, que não é uma coisa do outro mundo. Ok? Mas que se você praticar, você passa a entender melhor. E nesse último aqui. Wheel. Roda. Direção. Alguma coisa que é um arco assim, né? Então, ó. Wheel. É a coisa que eu vou falar. E agora spin. É o verbo que vai qualificar. Então, eu quero falar que o wheel não é que girou, né? Uma roda girada. Não. Eu não quero falar que é uma roda girada, virada. É uma roda girante. É uma roda que gira. É uma roda girante, que gira. Então, como é que fica? Olha aqui. Em alguns momentos, você vai ver que você vai dobrar a última letra. Spinning wheel. Roda que gira. Roda girante. Ok? Tá dando pra entender aí, pessoal? Fácil ou difícil? Como é que tá sendo aí pra você? Você já imaginou que uma aula sobre adjetivo seria tão enriquecedora, né? Pessoal, só lembrando, antes da gente continuar, lembrando vocês que, pra visitar o meu canal no YouTube, faz um like, deixa um comentário. Gente, compartilha o meu canal aí. Poxa, me ajuda. E fala pras pessoas assistirem as minhas aulas. Porque esse é o meu objetivo no meu coração, sabe? Eu tenho esse grande desejo de, já quase há cinco anos, mais de cinco anos, servindo a comunidade através das aulas de inglês e de outras maneiras também. Porque no meu coração é o desejo e aquela visão de transformar o lugar onde a gente vive, o lugar onde a gente mora. Transformar a cidade de Marieta. Uma vida de cada vez. através da educação, da informação, da capacitação e através de serviços, né? De servir a comunidade através de aulas de inglês, trazendo informação, educando, capacitando. Então, ajuda aí, gente. Compartilha as aulas, fala pras pessoas assistirem, convida seus amigos, faz um like, deixa um comentário, ok? Tá claro isso daqui? Tá claro isso daqui? Então, pessoal, vamos fazer... Hey, Joanna! How are you? Welcome! Long time no see! Saudades, my friend! Welcome! Good to see you! Pessoal, o que que eu vou fazer agora? Eu vou... Aguenta mais só cinco minutinhos aí? Vamos fazer mais um exercício, só pra fechar isso daqui, ok? Só pra gente fechar isso daqui. Vamos fazer só mais uma vez, só pra deixar isso daí bem claro na sua mente, ok? Tá? Oi... E aí? Meu Deus... Eu vou fazer mais... Não, não! Não, não! Eu vou fazer mais uma vez na live. Isso aqui está. Então, eu vou fazer mais de uma vez. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, vamos tentar fazer essas quatro aí, e aí a gente fecha com chave de ouro. Vou dar para vocês aí, então, cinco segundinhos, tenta fazer esse daqui, e aí a gente volta. Olha, é mesmo, né? Vamos começar a exigir. Faça um like agora, right now. Hoje o pessoal está ligado no jogo do Corinthians e do Palmeiras. É por causa disso. Os dois maiores times do Brasil estão se enfrentando agora pela decisão do Campeonato Paulista. Ai, meu Deus. Faz tanto tempo que eu não assisto futebol. E eu gosto tanto de futebol. Gente, ainda não comi feijoada, não comi pé de porco, não comi mortadela. Eu já sei qual que é o problema da minha vida. Meu problema da minha vida é dar aula de inglês. Porque quando eu dou aula de inglês, eu fico com fome. Eu descobri que a culpa não era de vocês. A culpa é minha. Porque, olha aqui, eu não estou na aula. Eu não estou vendo vocês. E eu estou com fome. Então, o problema é, sou eu. O problema está dentro de mim. O problema não era vocês, trazendo tentação, falando de comida. O problema sou eu, gente. Gente, tem tanta coisa que eu tenho vontade de comer. Por exemplo, sabe o que eu estou com vontade de comer também? Eu estou com vontade de comer pastel de escarola. Da onde você vem? Tinha pastel de escarola? Da onde eu venho, lá na minha terra, São Paulo, é um pastel comum. Pastel de escarola. Gente, como eu gostava desse pastel. Pastel de escarola é um negócio tão bom. Aqui nos Estados Unidos, eu nem sei se tem escarola. Você acredita? Gente, no Brasil, eu comi agrião. Assim, eu comi agrião, torta direita aqui. Para achar um agrião, gente, é uma dificuldade, né? Agrião. E mesmo assim, quando você acha, parece que o agrião daqui, ele não cresce assim, que nem o agrião, né? Porque agrião no Brasil é um estalo desse tamanho, o agrião. É um negócio, uns agriãozão. Uns agriãozão, né? Você comprava um agrião, aquele negócio. Você comprava um saco de agrião, você saia da feira assim, ó. Sacão do agrião. Aqui, é difícil de se achar agrião. E quando você acha agrião, uns agriãozinhos assim, ó. Você não sabe se é agrião ou salsinha aqui lá. Isso aqui é cheiro verde, é salsinha, é agrião. E aí, um negocinho assim, você come, assim. Quando você comia agrião lá no Brasil, era um talo tão grosso que... Você mastigava, mas você sentia que você estava mastigando, quebrando o talo do agrião com os dedos. Mas aqui não, aqui é uns agriãozinhos assim, que você come. Mas vamos voltar aqui. Louca. Vamos voltar aqui, agora é sério. Vamos começar, vamos continuar da mesma maneira, ok? Olha aqui as duas palavras. Identifica o now, identifica o substantivo. Aqui nessa primeira linha aqui, com certeza o substantivo é computer. Na segunda linha aqui, com certeza o substantivo é girl. Na terceira linha, claro, o substantivo é leg. E na última aqui, com certeza o substantivo é potato, ok? Deu para entender? Fácil, né pessoal? Tem dificuldade aí. Então vamos colocar aqui então os substantivos, os nouns. Sempre os nouns vão estar no final. Então isso que eu quero que você fixe também. Você vê que eu estou batendo nessa tecla sempre. Olha aqui, então. Computer. Girl. Leg. Potato. Ok? Então esses são os substantivos que eu vou modificar. Agora, o que você vai fazer é usar os verbos como adjetivos. Por exemplo, olha aqui. Computador quebrante? Computador quebrável? Não. É um computador quebrado. Que foi quebrado. Então, opa. Não é breaking. Não é break. É. Aí você vai pegar o participio passado do verbo break. Aí vai ficar, olha aqui. Não tira o olho daqui. Broken computer. I have a broken computer. That is a broken computer. Ok? Deu para entender? Olha aqui. Girl. Girl. Garota, né? Go. Go. Garota. Vai? Garota. Indo? Não. Uma garota que foi. Ela veio na sua vida e ela foi. É que nem a menina veneno. E aí o que ela? Ela foi, né? Você lembra dessa letra? A menina veneno? Você pensa na letra da música. É uma letra engraçada, né? Eu nunca entendi aquela parte. Abajur cor de carne. Que cor que é essa? O que que é um abajur cor de carne? Eu nunca entendi. Mas tudo bem. É vermelho? Cor de carne? Não é vermelho. Ó. A garota que foi. Ela foi. Ela desapareceu. Olha aqui, ó. Aí você vai ver. Particípio passado de go é gone. Gone girl. Desapareceu. Sumiu. Fácil ou difícil? Fácil, né? Ok. Olha aqui, ó. Leg. É uma perna. Essa perna pode ser perna de animal. Pode ser perna de cadeira. Pode ser perna de qualquer coisa que tem perna. Porque é uma perna, ok? Então, leg. Bend. É dobrar. Dobrar. Bend. É dobrar. É... Bend. É entortar. Pode ser também. Aí eu quero dizer o seguinte. Que essa perna, ela não é entortável. Ela foi entortada. Então, olha o que vai acontecer. Você vai pegar esse verbo. Você vai procurar a forma do participio. E aí você vai ver que é... Bend. Então, é uma perna torta. Ou a perna entortada. Né? Ok? Deu pra entender? Fácil ou difícil? Então, se um dia você vê uma... Uma cadeira empenada. Uma... Uma cadeira lá com a perna torta. É isso aqui, ó. Bend. Leg. Ok? Entendeu? Então, ó. Se um dia alguém quiser vender pra você uma cadeira. E lá tá escrito em inglês. Bend. Leg. Você não compra, não. Porque aí é furada. É uma cadeira que tá podre. Ok? E pra terminar... Olha aqui, ó. Potato. Você sabe o que é potato? É batata. Gente... E uma coisa é certa. No dia que aquele cabra inventou de pegar a batata e jogar no óleo pra fazer batata frita. Mas que revelação, né, gente? Porque batata frita é um negócio tão bom. Quem é que teve a ideia de pegar aquele negócio feio da terra, dar a limpada, descascar, cortar daquele jeito e tacar no óleo quente? Quem imaginou que ia sair um negócio, né? Mas voltando. Potato. Smash. Amassar. Agora, a batata é amassante, amassável ou foi amassada? Ah, ela foi amassada, né? Então, olha como é que fica, ó. Você vai ver no dicionário que o passado participio desse palavra aqui é... Olha aqui, ó. É regular. Então, é... Smashed. E essa marca aqui, no último momento, quer falhar. Você vê? Você vê? Esse marca aqui é que é aprontar comigo. Vou escrever com a outra cor. Gente, finge que é verde. Finge que é verde. Smashed. Smashed potato. Smashed potato. O que que é smashed potato? O que que é smashed potato? Purê de batata. Ok? Então, não chega e fala assim. Can I have potato puree? Não, não existe isso aí, gente. Puree, não. Smashed potato. Purê de batata. Ok? Vou até colocar aqui, ó. Pra você não esquecer isso. Porque é muito importante a gente saber se alimentar bem. Ok? Então, ó. Nunca esqueça. Purê de batatas é smashed potato. Ok, pessoal? Ok, pessoal? Alguma dúvida, então? Então, pessoal, hoje a gente aprendeu como a gente pode usar alguns verbos como adjetivos. Você percebeu, então, que a gente pode acrescentar a terminação ING em alguns verbos, para usar esses verbos como adjetivo. E também a gente pode usar a forma do particípio passado para usar alguns verbos como adjetivos. A gente frequentemente vai voltar nesse assunto, porque, como você sabe, o teacher Daniel gosta de sempre estar revisando material, voltando atrás em alguns conceitos importantes para você gravar a matéria. Então, se você tiver alguma dúvida, pessoal, me manda um comentário, me manda uma mensagem. Eu vou ficar muito feliz em responder a sua dúvida. Eu estou com muita saudade de vocês. Não se esqueçam que toda quinta e todo domingo a gente tem vídeo novo. Amanhã a gente tem vídeo novo. Também não se esqueçam das nossas aulas de segunda a quinta. Sempre das sete e meia às nove. Trazendo para você sempre um conteúdo que a gente prepara com muito amor e muito carinho. Amanhã não se esqueçam, a gente vai praticar, a gente vai ter algumas dicas de pronúncia, gente. Amanhã, então, se liga nessa aula, porque a aula é muito importante amanhã. A gente vai falar de dicas de pronúncia. O que é tão difícil para nós pronunciar? Então, eu vou compartilhar com vocês algumas dicas minhas com você, tá bom? Então, que vocês tenham uma noite abençoada, que vocês possam experimentar tudo aquilo de bom que Deus tem reservado para vocês. Fica aqui um abraço apertado no coração. Vejo vocês amanhã, então, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Deus abençoe vocês. Até amanhã. Muito obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.